Estou aqui sentada no meu quarto, olhando pela janela, pensando em como mudou o mundo lá fora. Vejo ruas vazias e parques sem crianças. Onde antes se escutavam barulhos de caos e sirenes, agora ouço aplausos para médicos e enfermeiros. Eu também lhes cobri novos amigos. Mas tem coisas que não mudaram. Com a ajuda da escola, sigo aprendendo. Só que agora nós estudamos juntos. Apostamos corrida e construímos castelos. Tenho muita sorte, porque vocês conhecem todos os jogos, todas as histórias, histórias de piratas, de monstros. E cada dia é um filme diferente. Descobri que juntos somos sempre mais fortes. Ainda que não possamos sair, descobrimos novas formas de aprender. Precisamos manter a casa bem limpa e cuidar dos nossos animais de estimação. Então penso que, se estamos bem, é porque de verdade você se preocupa com a gente. Obrigado, famílias.